Sobre a questão da Catarina, da universidade, eu quero dizer o seguinte, Catarina. A Universidade Brasileira está cativa. Acabei de lançar lá, junto com o Valdir Rampinelli, esse segundo livro aqui, que chama Crítica à Razão Acadêmica, volume 2. E o que nós estamos dizendo aqui? Algo que eu já dizia nesse primeiro, fazer publicidade no meu livrinho aqui, que é o colapso do figurino francês. Que é mostrando por que a universidade ficou cativa dos acadêmicos. E essa universidade cativa dos acadêmicos, dedicada a publicar papers, a fazer mestrados e doutorados em tempo de 2 e 4 anos, é uma universidade medíocre que não serve para nada. Imagine conduta mais anticientífica do que impor um aluno que em um período de 24 meses ele tem que terminar uma dissertação e 48 meses um doutorado. Nada pode ser mais anticientífico do que isso. Nós vamos chegar um dia que nós vamos nos envergonhar de ter participado. Eu não, porque eu denunciei isso desde que começou. E fiquei no sistema de aposentação, abandonei o sistema de aposentação por causa disso. Mas essa ideia de publicar em revistas que supostamente são internacionais, como são só revistas dos países metropolitanos, de não ter projetos de pesquisa sólidos vinculados à realidade brasileira e aos problemas do nosso povo, e não ter rigor científico para pensar, tornou a universidade um campo de experimentação irresponsável, que pode tudo e se fala qualquer coisa sem sustento. E eu sei o que é isso, porque eu vou te dizer, eu me recuso já a participar de bancas de mestrado e doutorado, mas de vez em quando vou numa ou outra. E, em geral, as coisas que eu leio, vou de maneira muito seletiva. Mas eu vejo a crônica dos colegas. É desanimador assistir bancas de mestrado e de doutorado, porque o nível é um nível muito rebaixado. E eu não falo da incapacidade dos alunos. Os alunos são uma vítima desse sistema, que é coordenado pelos nossos coleguinhas professores, que tinham que acabar com essa safadeza de CAPES e CNPQ orientada por esse sistema de publicação. Isso é uma mediocridade que precisa ser varrida entre nós. É uma sem-vergonhice, é uma impostura intelectual inaceitável. Entendeu? Professores com currículo látice exuberante, sem contribuição intelectual nenhuma, sem rigor na análise, falando para os seus pares, publicando em revistas que têm 15, 20 leitores, quando no Brasil, como nós, nós precisamos de um intelectual público que fale com a maioria do povo. Entendeu? E do ponto de vista rigorosamente científico, um sujeito chega com mais rigor a um problema, se emerge da cena pública, do que ele buscar esse problema através de uma cultura livresca. Isso eu quero discutir com quem for. Com Jorge Guimarães, com todos esses burocratas que ocuparam todos esses ministros de educação, como Haddad e Renan de Dibeiro. Foi uma vergonha no Brasil. Nem vou falar um sujeito que é tratado como mendoncinho. Isso aí, esse sujeito é um desqualificado completo. Mas, essas pessoas que estão validando esse sistema é vergonhoso, é inaceitável. Entendeu? Como eu tenho denunciado, denunciei aqui, esse programa Ciências Sem Fronteiras, que é uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha. Porque o que tem que ser feito? Tem que ser feito o que Montenegro fez para fazer o ITA. Quero contar aqui para vocês rapidamente para ver o que é a função da universidade. Como é que foi feito o ITA e o Centro Tecnológico da Aeronáutica? Sabe como é que foi feito? O Montenegro, nosso aviador, queria fazer o correio aéreo brasileiro. Para fazer o correio aéreo precisava de quê? De avião. Imagine. Lá nos anos 40, nos anos 50, tinha que aterrissar em Potreiro. Ele começou a mapear o Brasil inteiro. Para fazer avião, onde é que ele foi? Ele foi para os Estados Unidos. E para onde que ele foi? Foi para o MIT. Foi lá. Chegou lá, sentou com o chefe do Departamento de Engenharia Elétrica do MIT. E disse, olha, vim aqui, estou com um projeto, fazer uma indústria aeronáutica no Brasil. Olha a ambição do sujeito. Não é publicar peperzinho vagabundo. Tinha ambição. Tinha projeto. Fazer um projeto, fazer aviação brasileira. Produzir aviões. Não é exportar soja. Não é essa sem vergonha isso que está aí. Ir em um seminário internacional, apresentar um pepe para oito pessoas. Entendeu? Isso é uma vagabundagem que tem que acabar. Estou acabando com a Universidade Brasileira. Eu fico possesso com isso. Por quê? Ele foi lá. Falou com o doutor Smith. Aliás, quem conta toda a história com riqueza de detalhes é o Fernando Moraes, na biografia do Montenegro, que eu recomendo que leiam. Ele foi lá e pediu para o cara, está aqui o projeto, você leia se tiver alguém para nos mandar. Voltou dois, três dias depois. Chegou lá e perguntou ao doutor Smith. E aí tem alguém para mandar. O doutor Smith falou, sim, eu. O chefe do departamento. E vou levar, sabe o quê? O segundo vice-ministro do Ministério da Aeronáutica e dos Transportes dos Estados Unidos, que veio junto. Se embrenhou lá no meio do mato. No projeto feito pelo comunista Oscar Neymar, arquitetura lá do CTA e do ITA. Montou aquilo. Trouxe os cientistas para cá. Vieram outros. E aqui essa gente começou a formar os engenheiros nossos aqui. Não é um abobado que fica seis meses lá para voltar falando inglês sem sotaque. E vai para a França e volta todo contentinho. Não é que essa experiência não pode ser válida. Mas isso aí é sopa para os pobres. Isso é bobageada, é circo. Não é que alguém não possa ir lá e aproveitar. Mas isso não pode ser o programa. O programa é trazer os melhores cientistas para cá. E aí nós fizemos o CTA, o ITA, etc. E que só não avançou porque a elite brasileira matou. Bom, o outro, vou dar outro exemplo, recente. Vocês conhecem o Miguel Nicoleles, né? O neurocirurgião. O que é que ele faz? Ele está lá na Universidade de Duke, médico. Em 2003, ele tem dois defeitos. Ele é palmeirense e eu acho que é meio lulista. O que é que ele fez? O Lula mandou chamar que vamos fazer aqui. O Miguel Nicoleles estava lá, acreditou na conversa do Lula. E veio embora, de mala e cuia. O que é que ele trouxe? Pegou 500 mil dólares do primeiro projeto. E vou fazer aqui, nos trópicos, um baita projeto de neurociência. Mandando aluno para lá? Não. Trazendo os melhores cientistas do mundo para cá? Para onde? Para Rio e São Paulo? Não. Para o Rio Grande do Norte. Leia o livro dele, Meio de Macaíba. Essa idiotice, esses reitores brasileiros. Uns idiotas mandando aluno internacionalizar a Universidade Brasileira. A Universidade Brasileira precisa ser nacionalizada. Botar os dois pés na rapadura, na realidade brasileira. E não treinar os nossos doutorzinhos na arte de um cosmopolitismo bocó. O sujeito tem que ir para Paris. Ele tem que ir para Nova Iorque. Se ele não viajar internacionalmente, ele é um maldito. Ele é um guaipeca, um vira-lata. É um cretino. Percebe? Que se ele não publicar numa revista inglesa ou francesa, ele é um derrotado. É um idiota. Nós temos que produzir ciência, porque aqui o intelectual não precisa estar dando passeio. As urgências são gigantescas. Então, o que que o Nicolelli veio para cá? Foi lá para o Rio Grande do Norte. Fez até um projeto de inclusão social, mas não está montado na inclusão social. Porque a universidade não se faz com caridade. Se faz com rigor científico, com gente, com recursos, com programas, pensando em... Imagina, o petismo teve 13 longos anos. Não foram quatro anos. Para fazer um puta projeto. Fizeram nada. Seguiram com o projeto do FHC. CAP, CNPq, Curriculat, essa bobageada. Esse academicismo de quinta categoria. Quinta não. Oitava. Entendeu? Aí o que que faz? Ele vai lá. Ele trouxe os melhores neurociências do mundo. E vai duas vezes por ano lá. Reúne com os alunos. Começou a fazer... Imagine, eu fui pegar o último censo. Está aqui os dados. Olha só. No último censo, indica o seguinte. Se eu não estou equivocado. 35% dos professores de matemática públicos não têm habilitação para tal. O mesmo acontece com física, biologia e matemática. Como é que vai chegar aqui na FURB um sujeito sabendo matemática e física? 35% já vem mutilado lá de baixo. Então, Nicoleles fez um projeto com rigor. Pegou uma matemática lá da USP, levou e começou a fazer para as crianças e etc. E está levando todo mundo para lá. Fazendo uma baita de uma ciência nacional com o apoio dos gringos. Aqui, formando gente aqui. Com o que tem melhor do mundo. Não é mandar nós para lá. É trazer os melhores de lá para eles ensinar aqui. Para ficar junto no teu laboratório. Contigo lá mostrando como é que é. Não duas semanas. Seis meses. Aí, eventualmente, tu até pode dar um girinho lá para fora. Mas com um projeto, com alguma coisa na cabeça, para produzir aqui. Não para fazer turismo acadêmico. Que é deplorável. Se tu vir lá em qualquer favela aqui, quer viajar para Paris, o cara vai dizer, claro que quero. Simão, vai fazer o que lá? Nós temos que perguntar para os nossos coleguinhas, para o professor. Vai para Paris fazer o que, meu filho? Comer brioche? O que vai fazer lá? Qual é o projeto de pesquisa? Segundo, quero dizer muito claramente. Eu defendo a total liberdade de cada um estuda o que quiser. Mas é o seguinte. Em um país dependente, periférico, pobretão, dependente, científico e tecnologicamente, eu defendo que cada um estuda o que quiser, mas vai ter que se submeter à crítica social. Não é? Eu faço o que eu quero. Faz o que tu quer? Não. Você tem direito. Eu defendo que faça o que quiser. Que não venha um reitor dizer que você não pode estudar isso, estudar aquilo. Mas quero dizer que eu vou dizer como reitor, como me disse, é uma irresponsabilidade tu estudar isso. Quando temos um conjunto de pendências aqui, imediatos, atravessado pela morte, pela pobreza, pela miséria, pela violência, tem que dar conta. Vou submeter à crítica. Defendo tanto a liberdade quanto a submissão à crítica desses projetinhos que estão por aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto